Nós quiser o game, eles querem hype, esses altários é hate, nós é trap life Nós quiser o game, eles querem hype, esses altários é hate, nós é trap life Mas o hit do mês, eles não fazem o que eu sei, já são quatro esse mês, tô fazendo o que ninguém fez Strap sujo, grana limpa, peito sujo, suja rima, rima te corta a linha fina A vida é curta, eu curto a vida, o fim no fim é lá por cima, botando cash é lá por cima Ice green é lá por cima, botando cash é lá por cima Puxa, prende, passa, brisa, tipo leozinho e trunks, passa tudo no meu fisa Tô vivendo my dream, dream, tô chefe, tô clean, clean, a banca mais foda, então juta esses merda e manda, manda vim, fim Vivendo my dream, dream, tô chefe, tô clean, clean, a banca mais foda, então juta esses merda e manda, manda vim, fim Nós quiser o game, eles querem hype, esses altários é hate, nós é trap life Nós quiser o game, eles querem hype, esses otários é hate, nós é trap life Nós quiser o game, eles querem hype, 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 esses otários é hate, nós é trap, trap life Nós quiser o game, eles querem hype, 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 esses otários é hate, nós é trap, trap life Então faz se fuder, e pode manda vim, cê não sabe de onde eu vim, não, de onde eu vim, então vai se fuder Se quiser trocar, pode, pode, manda vim, mas cê não vai aguentar Meus manos no topo, meus manos no topo, minha banca é um nojo, firma milionária, tô rimando ouro, ei Nós quiser o game, eles querem hype, esses otários é hate, nós é trap life Nós quiser o game, eles querem hype, esses otários é hate, nós é trap life Nós quiser o game, eles querem hype, 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 esses otários é hate, nós é trap, trap life Nós quiser o game, eles querem hype, esses otários é hate, nós é trap, trap life Fudei no game tipo ouro Fudei no game tipo ouro Fudei no game tipo ouro Fudei no milionário, tô rimando ouro Fudei no game tipo ouro